Salve rapaziada, eu aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e hoje aqui ó, trago novamente outro teclado com suíte magnético, dessa vez um teclado TKL, esse aqui é o NA87, uma pequena ressalva aí caso você fique interessado em comprar, existem dois modelos desse teclado, um modelo que tem suíte mecânico e um modelo que tem suíte magnético, beleza? Cada suíte funciona em um APCB diferente, então se você pegar um suíte mecânico, não vai funcionar em um APCB com teclado de suíte magnético. Mesma coisa inversa, se você tiver um teclado com suíte mecânico, não adianta você querer colocar um suíte magnético, beleza? São coisas separadas e não rola misturar. Então, eu vou falar aqui sobre o teclado e cara, é um teclado bacana, principalmente porque é TKL, muita gente prefere um teclado TKL do que é um teclado compacto, então acaba sendo uma opção, eu acho que é a única opção atualmente de teclado mais barato que tem suíte magnético e seja desse tamanho, então eu acho que é a única opção pelo menos até o momento, né? Com certeza com o tempo vai sair mais coisas, mas aqui é o seguinte, tá? É um teclado todo de plástico, na parte de baixo tem alguns detalhes e uma parada que eu gostei desse teclado, ele tem uma boa acústica, posso dar uns tapinhas nele aqui, que ele não faz aquele barulho oco, aquele barulho de teclado vazio, sabe? Ele tem um preenchimento dentro dele, né? Tem uma camada de silicone, o que torna o teclado assim, um aspecto um pouco mais legal e também na digitação que eu vou demonstrar pra vocês, beleza? A estrutura dele tem uma leve flexibilidade, tá nada absurdo, nada que não uso comum, se eu colocar ele na mesa aqui, por exemplo, e for digitar, for apertar, ele não fica curvando, nem passa nada, sensação de fragilidade. Tem um acabamento legal, um plástico de boa qualidade, alguns detalhezinhos assim, então em questões de qualidade achei legal, eu tenho os pezinhos emborrachados aqui, quatro pezinhos emborrachados, na Red 5 tem um aqui no meio, e são pezinhos que grudam bem na mesa, não tive problema dele ficar escorregando aqui, posso tentar arrastar, ele até se move um pouquinho, mas no uso comum assim, colocando pra jogar ou pra digitar, não senti que ele fica escorregando, nem nada do tipo. Ele não tem pezinho retrato pra deixar mais ou menos inclinado, mas ele já vem com uma leve inclinação. Acredito eu que dessa forma devo agradar a grande maioria das pessoas, e é um teclado que tem uma digitação bacana, até pela faixa de preço, eu achei legal ele ter esse acabamento interno um pouco mais trabalhado, o que garante esse aspecto mais bacana, e eu vou rodar aí um teste pra vocês verem. Sobre as keycaps que eu quase esqueci de mencionar aqui, ela me parenta a ser keycap de plástico ABS, mas aquele ABS de boa qualidade, tá? Eu não achei nenhuma informação na internet, nem mesmo no site do fabricante, se a keycap é de plástico, de plástico PBT, ou se ela é de plástico ABS, tá? Então assim, me parece ser mesmo a keycap de plástico ABS, tem muito jeito de keycap ABS, mas aquele ABS de boa qualidade e double shot. Bom, o switch desse teclado é um switch linear, tá? Pra quem não conhece muito o que é um switch linear, é basicamente aquele switch red, tá? Que a gente aperta, não faz o clique, e também não sente ele arranhando quando a gente pressiona, não sente aquele bump, né? Que é do switch marrom. Então é um switch linear, tem um acionamento bem bacana, um acionamento que não passa a sensação de estar arranhando pra um switch linear, ele até que é um switch silencioso, tá? Não é um switch muito barulhento. E como eu falei pra vocês, é um switch magnético, tá? Pra quem não sabe o que é um switch magnético, basicamente hoje em dia, esses switches tem ali alinhado com o software, com a PCB, a capacidade da gente ajustar o ponto de atuação, que seria basicamente entre 0.1mm a 4mm, tá? 0.1mm é como se a gente encostasse na tecla e ela seja acionada. E o 4mm seria o fundo da tecla, então a gente teria que pressionar toda a tecla pra ser ativado o switch. E aí o teclado começar a responder, né? Começar a digitar ou começar a andar em algum jogo. E com esse teclado a gente consegue fazer o ajuste, tá? Fazer esse ajuste de 0.1mm a 4.0mm. Porém, o 0.1mm dele não é exatamente 0.1mm, tá? Eu sinto que tá mais ali pra 0.2mm, 0.3mm. Além disso, colocando na configuração mínima ali do software, durante a digitação eu vejo que acaba tendo alguns acionamentos involuntários. Então, é um teclado que não tá assim com a melhor implementação. Isso pode ser resolvido com uma atualização de firmware, tá? Mas pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem nenhuma atualização. Por exemplo, recentemente eu fiz o review do K85 da Takshark. Ele tinha o problema ali de ser acionado de forma voluntária as teclas e depois saiu um firmware corrigindo, tá? E o teclado ficou, digamos que, estável. Esse daqui, por enquanto, não tem e também não sei se vai ter, né? Sempre fica aquela dúvida se é um produto chinês, a empresa talvez não se importe tanto, enfim, não sei. É uma empresa que tem outros teclados, né? Até teclados mais caros também. Então, eu acredito que com o tempo eles devam ter essa atualização de firmware e isso se for algo possível de resolver, né? Então, digamos que é uma incógnita, né? A gente não sabe o que de fato vai acontecer. E toda essa parada de suíte magnético, a gente tem que ajustar no software. E aqui duas coisas, tá? Já vou ajudar vocês aí, caso você tenha ou caso você queira comprar esse teclado. Vou deixar o link pra baixar na descrição, que é um pouquinho chato de achar. E a outra aqui que eu vou ensinar a configurar, deixar ele no idioma de inglês, tá? Porque ele vem todo em chinês e é um pouquinho chato de mexer, assim, tipo, dá pra usar o tradutor do celular ali e ir apontando e tal, mas é um pouquinho chatinho porque ele não tá num lugar meio que padrão, tá? Primeiramente, ele vai aparecer aqui na barra de tarefas, esse ícone. A gente clica nele, vai aparecer essa parada flutuando aqui. Aqui, se a gente clicar, vai abrir algumas configurações. Mas a dica aqui é você clicar com o botão direito, clicar nessa segunda opção aqui, e aqui já vai ter, ó. Clica na bandeirinha aqui da Inglaterra e pronto, tá? Já vai estar tudo traduzido ou quase 100%, tá? Tem uma paradinha ou outra ali que não tá traduzido, não. E depois é só clicar nessa segunda opção aqui, que é um tecladinho que vai lançar o software, tá? Ou, se você quiser, clica com o botão direito, Launch Driver aqui, que também vai abrir aqui o software. Logo de cara, a gente tem aqui, ó, parte de RGB, tem diversos efeitos, tá? E já vou falar um pouquinho sobre o RGB desse teclado. Nessa parte de Action aqui, seria a parte de fazer remap das teclas e tal. E o que importa mesmo aqui, ó, é esse Magnetic, que é aqui que a gente vai fazer as configurações, tá? Vocês vão ver que o meu tá configurado aqui em 02. Eu vou deixar em 01 aqui, e aqui, se vocês repararem, em outros teclados, só de encostar na tecla, ele já aciona, ó. Aqui não, eu dou uma apertadinha na tecla e nem aciona ali. Então, eu tenho que apertar um pouquinho mais, ó. Aí sim, ele ativa, às vezes dá uma falhada, às vezes parece que ele pula, ele já é do 1mm, pula para o 3mm. Então, assim, tá meio bugado, não tá muito legal isso aqui, não. Se eu abrir o Notepad, ele não tá com aquele bug de ficar acionando de forma voluntária, tá? Pelo menos esse teclado não tem esse problema. Mas, eu posso apertar um pouquinho aqui, vocês vão ver que ele não digita sempre, tá? Aí, ele, ó, aperta um pouquinho, não vai, tem que apertar um pouquinho mais, aí ele aciona, e a barrinha ali atrás fica até meio bugada, ó. Então, assim, não tá, assim, com uma implementação muito boa. E eu tive um outro problema com esse teclado, é que quando eu tava usando ele no dia a dia, às vezes eu ia digitar alguma palavra, sei lá, ia digitar arara, tá? Um exemplo aqui. E às vezes saía um A+, saía um R+, assim, isso usando 0101, tá? Então, era meio chatinho isso, para a digitação, né? Então, o que eu fiz foi aumentar para 0202, e aí eu não tive problema. E olha, não me leve a mal, não me ache enxatão, só porque eu tô reclamando aqui que o teclado é 0.1, ou 0.2, ou 0.3 milímetros de pontuação. A questão aqui, é que ele tá prometendo uma parada, e não tá cumprindo, tá? Isso não é legal. A grande maioria das pessoas, acho que nem vai fazer uso, ou nem fazem uso disso. Isso é uma parada, assim, mais para quem é tryhard FPS, né? Até peguei um paninho aqui, ó, vamos dar uma passada de pano aqui sobre esse teclado, porque é o seguinte, cara, é um teclado legal, é um teclado bem feito, eu gostei da acústica dele, gostei da editação, gostei de ter essa opção de layout TKL, porém, ele fica devendo nessa parte mais técnica. E aqui, tem que ser o seguinte, tá? Se você é um cara mais tryhard, se você faz o uso do 0.1 milímetros, não vai ser um teclado que vai te agradar muito, tá? Aí eu já recomendo você partir para o x86, ou para o hz61. Agora, se você é um cara mais casual, ou se você joga competitivamente, mas não é um cara muito bitolado, ou talvez não goste de utilizar o teclado em 0.1, vai ser um baita teclado. Por quê? 0.3, 0.5, já é muito melhor do que um teclado mecânico convencional. Um teclado com switch mecânico, geralmente o ponto de atuação dele vai de 1.6 a 2.0, tá? É o tanto que a gente vai precisar pressionar para ele ser acionado. E eles não têm o gatilho rápido que esse teclado aqui tem e funciona legal, né? Funciona ali no 0.2 de forma legal. E um outro detalhe que eu esqueci de mencionar, mas vocês devem ter visto no software, é que ele tem aquele gatilho rápido contínuo, tá? Tem aquela opção lá, a terceira opção, que também é ajustável. E resumidamente, é isso, rapaziada. Dei uma passada de pano aqui para o teclado, mas, assim, é um teclado legal. Eu gostei. Infelizmente, ele tem esse problema. Quem sabe não é resolvido por software, tá? E, cara, é chato a marca prometer uma parada e não cumprir, tá? Isso não acho legal, mas, ainda assim, para algumas pessoas vai ser interessante. Eu recomendo mais, como eu falei, pegar o HZ61, o x86, ou para quem tem mais dinheiro para investir ali, o ATK68, que muito em breve vou trazer o review. E tem um outro teclado que, se eu não me engano, é da mesma marca, pelo menos eu achei o firmware dele lá no site deles também, que é o MU68, tá? Que é, basicamente, um layout ali próximo do ULT. Tem até aquele detalhezinho para colocar a strap e tal. Então, são mais dois teclados que eu devo trazer o review muito em breve aí para vocês. E, do mais, senhoras e senhores, eu vou ficando por aqui, tá? O link para a compra vai estar na descrição. Vou deixar também na descrição o meu grupo de promoções lá no Telegram, que eu abri recentemente. Sempre que surgir alguma coisa, eu vou postar lá. Não esquece de deixar aquele like também para dar aquela fortalecida. Compartilhe também a sua opinião sobre esse teclado, o que você achou, se você gostou, se você compraria mesmo ele tendo esse problema, se você não compraria. E, do mais, é isso aí. Agradeço você que assistiu até o final e até o próximo vídeo. E, do mais, é isso aí. E, do mais, é isso aí. E, do mais, é isso aí.